Rafa, nós temos duas das melhores levantadoras do mundo, Macris e Roberta. A Roberta é reserva da Macris porque é a Macris que está lá. Então, a Nayane, ela está atrás das duas, sim. Ela não está no mesmo nível. É uma boa levantadora. Se eu tivesse dirigindo um time, a Nayane seria uma jogadora que eu ia ficar muito de olho para levar para o meu time. Mas quando a gente tem Macris e Roberta, fica muito difícil de qualquer outra levantadora estar no mesmo nível. Nós temos poucas no mundo, nas seleções de ponta, que estão no mesmo nível que Roberto e Macris. Então, a Nayane, substituindo a Macris, eu acho que ela vai para o banco e só vai entrar, primeiro, se precisar. E, segundo, se o Zé Roberto achar que ela tem nível suficiente para manter o mesmo ritmo que esteja sendo jogado para fazer uma inversão dela com outra oposta. Cacá, levando isso em consideração, você não acha que foi, pode ter sido um erro de estratégia, de planejamento da comissão técnica, ter dado tão pouco tempo de quadra para a Nayane na Liga das Nações, sabendo que poderia acontecer alguma coisa de lesão. A gente começou com a Macris e a Nayane, porque a Roberta estava com o início da temporada de seleções. Ela que estava com um probleminha, ficou fora da primeira semana. Mas a Macris, talvez, assim, não precisasse nem ir para o Sul-Americano, deixar a Nayane jogar o Sul-Americano para preservar. Agora, se acontecer alguma emergência e não puder contar com a Macris, vai colocar a Nayane no fogo em cima do Pro Olímpico, na principal competição. Rafa, você tocou num ponto aí que vários técnicos agiram de maneira diferente. A gente viu técnicos que convocaram jogadoras que saíram da Champions, dos campeonatos europeus, imediatamente. E nós vimos técnicos que deixaram as principais jogadoras fora da Liga das Nações. Nem jogaram. Pense-se, Sérvia e Itália, principalmente. E o Brasil podia adotar essa mesma estratégia. Podia poupar algumas jogadoras. Mas o Brasil precisava se firmar. O Brasil estava vindo de uma temporada com muita desconfiança em cima do time. E aí, eu acho que o que pesou para o Zé Roberto foi readquirir essa confiança. Que, infelizmente, não foi readquirida. Mas que acabou custando um desgaste maior para as jogadoras. E a Macris, talvez pela temporada que ela fez, muito extenuante lá no Exacibase. Ela... Desculpa. Vakif Ban. É, Fenerbah. Fenerbah. Ela tem sentido. Ela falou que já estava sentindo. Então, seria, sim, uma situação para deixar a Nayane. A Nayane adquiriria um pouco mais de confiança, de rodagem. É que a gente nunca pode esperar também, né, Rafa? Que a contusão não é algo que você espera, que você programa. Mas poderia ser diferente. Concordo com você. Olá. Eu sou a Vanessa, sócia do Saque Viagem. E eu estou aqui hoje para te fazer um convite. Se você chegou aqui, foi porque você gostou desse nosso conteúdo, essa nossa análise exclusiva para assinantes do canal Saque Viagem. Se você quiser ver esse conteúdo de forma completa, na íntegra, mais 50 minutos de muita análise, muito bate-papo, eu te convido a se tornar também membro do nosso canal. Por apenas R$ 7,99 por mês, ou R$ 0,25 por dia, você tem acesso exclusivo a algumas lives que nós produzimos apenas para membros. Essa é uma delas. Que tal, então, vir para o nosso clube e ter acesso a esses conteúdos exclusivos por apenas R$ 7,99 por mês? É menos que uma coxinha, hein? Ou R$ 0,25 por dia. Legal, né? Se torne membro. Aqui embaixo desse vídeo tem um botãozinho assim, seja membro, é só você clicar lá e seguir os passos que o YouTube te dá. Além desses conteúdos exclusivos, você pode participar do Golden Set com as suas análises e também nos ajudar a manter esse projeto de pé aqui no YouTube. Até a próxima. Espero que você goste aí do convite, que você aceite o convite e a gente se vê. Tchau, tchau.